Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje bora jogar um joguinho simulador aqui, um simulador de ônibus, sim cara, eu vou trazer mais jogos simuladores aqui no canal quem quiser eu trago conteúdos, atualizações, cidades, updates, a gente faz uma resenha, a gente dá uma brincada aqui hoje vamos nesse gamezinho aqui, que o nome dele é Bus Drive Sim 22, um game simulador de ônibus vamos ver aqui o que tem no game e vamos conhecer o game, é a primeira vez que eu estou jogando claro que eu só fiz um tutorialzinho aqui só para entender um pouquinho dos comandos e bora lá minha experiência, minha primeira experiência aqui com vocês estatística, deixa eu ver o que tem aqui aqui temos um nível que vai subindo, isso aqui é normal na simulação né quando a gente vai fazendo, sei lá, mais viagens, o nível vai subindo, vai ficando bonitão aí configurações não precisa, tutorial, viagem livre, multijogador, carreira opa, vamos começar o modo carreira aqui né eu estou ali novato, tenho 1300 de XP, é isso mesmo? é, eu acho que é, bora, modo carreira ahn, vamos lá, desbloqueado, deixa eu ver aqui qual que eu posso selecionar eu posso mudar? opa, eu posso mudar cara, que legal tem um comprimento eu quero um vermelhão, um vermelhão eu acho bonito Bus, sim, deixa eu ver a diferença ah galera, não tem tanto assim não eu vou aqui nesse vermelhão bora nele? ah, não dá para selecionar não, tem que ser o primeiro, tem que ser esse daqui mesmo tem que ser esse daqui que está desbloqueado então bora nele, 22 assentos bora lá eu quero aprender aqui com vocês de boas e aqui cara, tem uma região aqui brasileira, olha que legal velho região brasileira, já coloquei, Rio de Janeiro vamos colocar aqui no horário de pico, 11 horas a galera indo trabalhar bora, limpo e trânsito vamos colocar médio né, está alto ali, mas deixa médio só para a gente aprender a jogar o joguinho calma aí jogo deixa eu selecionar, já foi ih rapaz, Rio de Janeiro vamos ver de qual que é máximo 3 erros máximo 8 erros máximo 12 erros isso aí no caso é a nota ah, entendi beleza, beleza então assim se caso a gente esquecer de dar seta se caso a gente, sei lá, bater em algum carro capaz de acumular um tanto de erros e se a gente fizer muitos erros pode dar ruim ó, já estou aqui na área vamos lá eu estou aqui na frente né cara eu vou arredar minha câmera para baixo espera aí prontinho galera já arrumei tudo eu acho que aqui está legal a minha tela quem quiser que eu vude deixo mais lugares aí pode ir comentando agora para o game ficar bem legal deixa eu ver, dá para a gente ver ali está tudo ok ai cara, eu estou nervoso vamos lá deixa eu colocar essa câmera aqui vamos olhar para ali setinha para o lado esquerdo e bora velho só vamos uai, o que é que está dando espera aí ah, entendi, entendi beleza sinal verde correto beleza vamos dar uma olhadinha ai cara, é difícil velho é difícil vamos dar uma olhadinha aqui tem sinal, tem alguma coisa algum carro pera aí algum carro vindo ali beleza assim vai ficar melhor né nenhum carro cadê o mapa cara nessa câmera aqui o mapa não fica aparecendo não sinal verde ah, eu estou com o sinal verde ainda ligado sem querer deu certo galera, sem querer vou fazer o seguinte para a gente olhar um pouquinho o cenário e tudo eu vou deixar nessa câmera aqui eu vou deixar nessa daqui ai depois eu deixo aquela de lá beleza show de bola eu acho que eu estou indo certo velho vamos lá deixa o mapinha ficar aparecendo ali embaixo também beleza aqui tem uma placa de pare cara, eu estou tentando ir bem devagar para a gente realmente aprender mesmo vamos virar aqui para aí pera aí, pera aí estou parado agora bora apertar aqui no start beleza setinha para o lado e foi é aqui que a gente vai né lindo correto cara eu vou receber uma nota de ouro aqui desliga esse negócio agora eu estou solto bora olha lá o sinal está vermelho ali na frente oh você esqueceu de sinalizar a curva direita ah era para virar ali galera ai meu deus eu passei do lugar eu passei do lugar e agora eu vou tentar virar aqui velho meus manos e agora velho eu vou de ré cara é bom que a gente vê aqui pera aí eu esqueci meus manos deixa eu ver se pode fazer isso aqui não tem ninguém atrás de mim não pera aí pera aí a ré a ré a ré cara eu fiz tudo errado cara eu esqueci de olhar ali estou voltando aqui na ré mas não deu muita multa nem nada não beleza vamos lá vamos passar a marcha direita agora e agora vamos dar certo aí só vamos só vamos o jogo está falando para a gente entrar aqui show cara show eu esqueci de olhar velho aonde que a gente tinha que ir olha as ideias olha as ideias meus manos bora ah lá ó rapaziada o ônibus chegou você esqueceu de sinalizar você atropelou o pedestre que deu tudo errado mano ai cara nossa fiz tudo errado foi mal foi mal agora eu vou fazer certo vamos lá galera foco agora lembrando que foi minha primeira vez né cara testando então é normal que aconteça vamos lá dei seta beleza agora vamos olhar aqui opa opa tem alguém vindo ali um ônibus ali vamos dar a setinha beleza só vamos dei seta e fui isso agora deu bom quase que eu subi na calçada a seta desativa sozinha né isso é legal isso é legal gostei gostei agora eu já sei que o caminho é ali lindo 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 fui você não parou eu parei ai joguinho eu parei cara tem que literalmente parar mesmo é porque eu parei dei uma olhadinha vim que ninguém veio e fui fiz igual eu faço mesmo bora agora eu sinalizei tudo ok cara ali que eu tenho que tomar cuidado porque na hora de parar é um pouquinho complicado é um pouquinho dá medo dá medo vamos lá mas eu acho que pra parar porque esse ônibus é bem grande né pra parar é melhor tá na outra câmera então vou fazer isso aqui ó isso aí ó pra parar ah esqueci de sinalizar que eu vim pra direita né agora deixa eu apertar um negócio aqui pra gente ver a animação da galera entrando aqui ó tem como ver até ali dentro abrir baral de bom retiro nego neles agora sim deixa eu olhar aqui se a galera tá tudo bem sentada aí e aí rapaziada tá tudo tranquilo aí na primeira vez eu atropelei alguém mas tá tudo certo avenida rio de janeiro vamos bora agora ninguém segura velho agora já foi ah esqueci de sinalizar de novo eu esqueço meus manos tem que fazer tudo aqui no jogo velho depois eu vou jogar mais desse game aí eu vou tentar acostumar melhor lembrando que esse game aqui tá na xin tá rapaziada e ele tá em beta em beta ou acesso antecipado alguma coisa assim ele não está pronto ainda 100% tá aqui eu vou esperar ah deu 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 já foi deixa eu passar isso cara eu tô curtindo hein sinal amarelo beleza vamos parar fechou cara paramos aqui vamos ver como é que tá o estado aqui do nosso ônibus aqui dentro pra ver se todo mundo está bem até bom que eu vejo as câmeras aqui vocês olham também massa velho massa massa tô gostando ah lá lá já deu dá seta pra direita e vamos vai vira pra direita vai isso é aqui mesmo que eu tenho que andar cara desse lado ou é do outro tem hora que eu esqueço eu acho que é desse lado aqui ó eu acho que é aqui vamos parar aí eu vou ter que ir reto não será que é nessa virada ali eu acho que é nessa dali hein eu acho que eu não vou ter que subir o morro não pelo que eu tô ah já deu já deu pelo que eu tô vendo ó já saiu que isso cara que sinal rápido eu acho que é ali aonde que aqueles carros estão indo que eu tenho que ir lembrando que eu tô olhando esse mapinha aqui embaixo aqui tá os carrinhos atravessando a galera aqui eu vou abrir a porta não tem como tem como abrir a porta só no ponto vamos lá vamos lá agora eu vou receber uma notinha claro é aqui mesmo quer dizer que o mapinha é bem pequeno ah aqui a gente pode acelerar ah eu acho que não pode correr muito não eu tenho uma leve impressão do que esse você esqueceu de sinalizar a curva direita ali 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 passei do lugar galera cara o mapinha é tão pequeno que eu confundo na hora mas vamos lá vou dar uma ré aqui que vai ter que ser calma aí galera calma aí isso se isso aqui fosse na vida real já era peraí isso vamos lá voltando calma aí rapaziada sem querer eu esqueci passei reto mas eu tô de volta isso acontece já aconteceu aqui na minha cidade então isso aqui acontece em todo lugar relaxa aí ó vamos lá tem que parar que melhor chega aí ó avenida ali ó cara mas que doideira hein que difícil hein vamos ver a rapaziada entrando já foi esperar o carinha sentar senta aí amigão vai ficar em pé não cara é perigoso é perigoso olha lá o cara tá em pé mesmo rapaz do céu vamos fechar então bora agora eu entendi tudo não erro mais galera não erro mais a seta sai sozinha não saiu não hein de vez em quando sai de vez em quando não deixa eu desligar ela vamos parar aqui a velocidade você freou com muita força cara literalmente a gente tem que fazer tudo aqui do jeito que o joguinho pede e manda se a gente fazer alguma coisa é como se fosse real mesmo o simulador bem realzão mesmo que eles tentam deixar aqui já vou não tem sinal aqui tem sinal não pelo menos eu não vi sinal pra esquerda e de isso aqui que tombou uns hein é sobe não sobe não sobe não a curva direita ah entendi entendi eles queriam que eu virasse pra esquerda depois virasse pra direita é isso que eles queriam vamos deixar aqui pra galera entrar cara que legal pensar que isso aqui é no Rio de Janeiro né pelo menos que eles tentaram fazer eu acho isso bem legal chega aí rapaziada chega aí pode entrar pode entrar vem com tudo já foi tá lotando aqui tá lotando daqui a pouco eu vou ter que dispensar uma galera aqui fechei vamos lá setinha pra esquerda eu posso passar por aqui mesmo nossa isso aqui vai ser difícil isso aqui vai ser difícil isso aqui se eu bater já foi vamos bora foi isso passa aqui foi foi tá tranquilo tá tranquilo deixa eu mudar a tela um pouco ah o mapinha fica ali embaixo o GPS eu vou por aqui galera eu vou por aqui eu vou tentar dirigir um pouco nessa câmera aqui porque eu sei que a galera pode pedir aí nos comentários dei seta mesmo aqui dentro às vezes é bom dar seta né beleza desliguei a seta vai seta pra esquerda calma eu não fiz nada não tá vindo um carro ali uma galera conversando aqui show de show de vamos vamos peraí eu tenho que abrir bem pra não bater em ninguém olha o carro aqui velho meu deus eu não vi esse carro galera vocês viram velho pra mim um carro brotou do nada a velocidade velocidade calma tem que ser bem devagarzinho agora vamos lá seta peraí peraí seta pra esquerda eu só vou só vou não tinha placa de parar pelo menos eu não vi não esse bairro aqui é melhorzinho isso eu acho que essa dali vai ser nossa última parada eu acho falar nisso a gente tá no Rio de Janeiro e o Cristo Redentor será que não tem alguma fasezinha com ele alguma coisa assim não vai vira aqui vai isso abre o portão senão eu vou com tudo peraí vamos abrir bastante a curva aqui que a gente não sabe do tamanho não sei muito isso cara que desastre mas tá legal tá legal agora eu tô manjando mais já tô com a seta pra direita vou deixar ligada porque eu sei que o joguinho vai pedir agora vamos lá parou eu sinalizei tava ligado acerto pra direita chega aí galera já foi mano fizemos nosso primeiro tudo concluído tudo bonitão nove minutos de duração então assim eu errei na primeira tentativa que eu fiz mas no geral deu tudo certo e a nota foi prata qualidade do passeio 95% beleza habilidade de condução mais um ponto vírgula cinquenta e nove por cento xp2200 deixa eu ver freadas bruscas um paradas um sinalização de direções seis então parece que eu tive seis penalidades é isso mesmo mais uma e eu tirava um bronze lembra que o bronze era nove então mais uma cara deixa eu clicar aqui vamos ver só no próximo aqui o que que vai ah não o próximo é doze doze erros eu tive oito cara se eu tivesse sete então pode ser que daria bom né ó a próxima fase é essa daqui né galera pra quem quiser uma parte dois cara comenta aí que eu faço deixa eu ver se o cristo tá aqui em cima aqui sei lá deixa eu ver essa fase aqui legal velho é graficamente tá bem aceitável deixa eu voltar aqui no menu né pra gente olhar direitinho aqui mas bem legal velho que o jogo tem no brasil eu curti bastante e ainda tem várias fases aqui pra gente fazer eu fiz só a primeira e tem mais aqui e mais aqui ainda que doideira meus manos galera inscreva-se aí no canal deixa que like ativa aquele sininho não esqueçam de comentar se você quer uma parte dois aqui desse vídeo eu trago pra vocês mais rápido que o flash lembrando que eu tô aprendendo a jogar jogos desse estilo que são jogos simuladores mas cara eu quero muito aprender eu quero muito jogar aqui com vocês principalmente fazer uma brincadeira com quem gosta então já comenta aqui pra você que é uma parte dois e inscreva-se aí no canal e fortalece demais com o like beleza abraço nego tamo junto sempre valeu e fui rapaziada vôo